Olá, coleguinha, tudo bem? Eu sou o professor Walter Coelho, aqui do canal Matemático Teca. Nesse vídeo, vamos ver aqui a adição e subtração de frações algébricas. Beleza? Então, vem comigo, olha só. Vamos aqui, no item A, temos 3A sobre 2B, mais 5A sobre 3B. Então, vamos fazer aqui essa adição. Perceba que, nessas frações, os denominadores são diferentes. Temos que encontrar aqui o denominador comum, certo? Com isso, temos que calcular o MMC desses denominadores. Vamos lá. O MMC de 2B e 3B. Aqui, vamos fazer a decomposição desses números. Aqui, dá por 2, que aqui fica apenas o B, e aqui fica o 3B, né? Aqui dá por 3, que aqui fica B, aqui fica B, e agora por B, né? Ficando aqui, 1 e 1. Com isso, a decomposição aqui fica 2 vezes 3 vezes B. Com isso, o MMC de 2B e 3B fica 2 vezes 3, 6B, né? Aqui, ó. Então, o MMC ficou 6B. Com isso, essas frações agora, né? Vamos colocar aqui no denominador, 6B. Beleza? Vamos pegar aqui, ó, o denominador novo, né? Que é esse MMC entre os denominadores. Dividir pelo denominador antigo, né? O resultado multiplica com o numerador. Da seguinte forma, olha só. 6B dividido por 2B fica 3, né? 3 vezes 3A fica 9A, tranquilo? Agora, 6B dividido por 3B fica 2. 2 vezes 5A fica 10A. Beleza? Como os denominadores são iguais, então, vamos repetir os denominadores. Ficando aqui, ó, no denominador, apenas o 6B, né? E vamos somar aqui, ó, os numeradores. 9A mais 10A, 19A. Com isso, a fração aqui, ó, ficou 19A sobre 6B. Tranquilo? Beleza? Agora, vamos ao item B. No item B, temos 7B sobre 3X mais 2A sobre 4X ao quadrado, né? Vamos lá. Os denominadores são diferentes. Vamos encontrar aqui o MMC, né? Dos denominadores. O MMC, certo? De 3X e 4X ao quadrado. Vamos aqui, ó, fazer a decomposição. Aqui dá por 2, certo? Aqui, ó, aqui vamos repetir o 3X. Aqui dá, ó, 4 por 2, 2, né? 2X ao quadrado. Aqui, agora, continua por 2, né? 3X e aqui fica apenas o X ao quadrado. Agora, dá por 3, né? Ficando aqui, ó, X. E aqui fica X ao quadrado. E agora, dá por X, né? Ficando aqui, ó, 1. E aqui, apenas o X. Novamente, por X. Aqui fica 1. E aqui fica 1. Ficando aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 3 vezes X ao quadrado. Com isso, o MMC, certo? O MMC dos denominadores aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. vezes 3, 12. Fica 12X ao quadrado. Certo? Então, aqui, ó, no denominador, vamos colocar aqui, ó, 12X ao quadrado. E aqui, 12X ao quadrado. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse novo denominador, dividir pelo denominador antigo, O resultado multiplica com o numerador. Isso vai ser o novo numerador da fração. 12X ao quadrado dividido por 3X dá 4X. 4X vezes 7B vai dar 28BX, certo? Agora, 12X ao quadrado. Preste atenção para não se perder. Compreender. Olha só. 12X ao quadrado dividido por 4X ao quadrado, 3, certo? 3, certo? 3 vezes 2A fica 6A. Olha só. Com isso, as frações aqui, né, estão com denominadores iguais, né? Basta repetir aqui os denominadores. 12X ao quadrado e somar os numeradores, né? 28BX mais 6A. Beleza? Então, aqui a resposta. Tranquilo? Compreendido aí? Agora, vamos ao item C. No item C, temos X sobre 2Y menos Y sobre 2X, certo? Vamos ter que encontrar aqui o MMC dos denominadores. Vamos lá. O MMC, certo? De 2Y e 2X. Vamos lá. Aqui dá por 2, né? Aqui fica Y e aqui fica X. Agora, por X, aqui fica, continuou o Y, né? E aqui fica 1. E agora, por Y. Aqui fica 1. E aqui fica 1. Com isso, a decomposição fica 2XY, certo? Então, aqui, ó, 2XY é o MMC, né? O mínimo múltiplo comum, né? De 2Y e 2X, certo? Aqui vai ser o novo denominador. Ficando 2XY aqui, ó. E 2XY aqui, ó. Tranquilo? Vamos pegar aqui, ó. Esse denominador, o novo denominador. Dividir pelo denominador antigo, o resultado multiplica com o numerador. 2XY dividido por 2Y fica apenas, ó. O X, X vezes X, X ao quadrado. Agora, 2XY dividido por 2X fica apenas, ó. O Y, Y vezes Y, Y ao quadrado. Beleza? Tendo agora os denominadores iguais, basta, né, repetir, ó. 2XY aqui, ó. E subtrair os numeradores. X ao quadrado menos Y ao quadrado. Prontinho. Então, item C finalizado. Beleza? Agora, vamos ao item D. No item D, temos 1 sobre 2M, mais 1 sobre M ao quadrado, menos 1,5, certo? Olha só. Vamos aqui encontrar o MMC dos denominadores. O MMC, certo? De 2M, M ao quadrado e 2. Aqui fica, ó. Vamos por 2, né? Por 2 aqui, ó. Fica M. Aqui, ó. M ao quadrado. Basta repetir. E aqui fica 1. Agora, por M, né? Por M, aqui fica 1. Aqui fica apenas M, né? E aqui fica 1. Novamente, por M, né? Aqui fica 1. Aqui fica 1. E aqui fica 1. Beleza? Ficando aqui, ó. A decomposição 2M ao quadrado. Então, aqui, ó. Esse 2M ao quadrado é o MMC de 2M, M ao quadrado e 2. Isso vai ser o novo denominador. Vou colocar aqui, ó. 2M ao quadrado. 2M ao quadrado. E 2M ao quadrado. Vamos pegar o novo denominador, dividir pelo denominador antigo. O resultado multiplica com o numerador antigo. Certo? Olha só. 2M ao quadrado, dividido por 2M, fica apenas M. M vezes 1, M. Coloca aqui, ó. Agora, 2M ao quadrado, dividido por M ao quadrado, fica 2. 2 vezes 1, 2. Agora, 2M ao quadrado, dividido por 2, fica M ao quadrado. M ao quadrado vezes 1, M ao quadrado. Então, como os denominadores são iguais aqui, ó. Basta repetir, né? Os denominadores, aqui, ó. 2M ao quadrado. E somar, né? Aqui, os numeradores, nesse caso aqui. E subtrair, aqui, ó. Ficando M mais 2 menos M ao quadrado. Beleza? Então, item D finalizado. Belezinha? Então, é isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido. Deixe seu curtir aí. Inscreva-se no canal. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.